E aí galera curiosa, beleza? Seja muito bem vinda a mais um vídeo em nosso canal. Dessa vez criaremos as garras do personagem Wolverine, utilizando um sistema hidráulico feito com seringas e palitos de picolé. Ficou curioso? Então confira após a vinheta! Ficou curioso. Vamos lá. 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 É isso aí, curiosos. Esse foi mais um vídeo em nosso canal. Se você gostou, já deixe seu like. E se ainda não for inscrito, já se inscreva para receber nossos vídeos curiosos. Muito obrigado e até mais.